Fala galera, hoje a gente vai mandar pra vocês um estilo um pouquinho diferente, né Juliano? Isso aí, que faz parte do estilo que a gente faz no show, né Juliano? Isso. É uns gauchão, bom demais. Uma vaneira. Então vamos mandar um tradição pra galera. Paz, eu lembro da época lá da tradição, né cara? É bom demais, né? Então vamos resgatar essa. Vai lá? Telefona na veia. É no passo da sinfona que eu canso, é no balanço da vaneira que me canta, é no sorriso da morena mais faceira. E vou passar no balanço toda a noite inteira, é sapateio da moçada animada. Na madrugada vem o fico do gaiteiro, e dança frouxe daqui mais uma vaneira, e segue em frente o balanço da franqueira. Vamos moçada, vai ser a mão da meninada, pra deixar nossa vontade, vamos pra sala dançada. E se o gaiteiro tem balanço, vem vaneira, quebra um palo na tinta e você tá de alareada. E se o gaiteiro tem balanço, vem vaneira, quebra um palo na tinta e você tá de alareada. Vamos lá! É no passo da sinfona que eu danço, é no balanço da vaneira que me canta, é no sorriso da morena mais faceira. E vou passar no balanço toda a noite inteira, é sapateio da moçada animada. Na madrugada toda o grito do gaiteiro, e não se afluxe daqui mais uma vaneira, e segue em frente o balanço da franqueira. Vamos moçada, vai ser a mão da meninada, pra deixar nossa vontade, vamos pra sala dançada. E se o gaiteiro tem balanço, vem vaneira, quebra um palo na tinta e você tá de alareada. E se o gaiteiro tem balanço, vem vaneira, quebra um palo na tinta e você tá de alareada. E aí galera, beleza? Beleza! Beleza! Vou fazer isso também, pô. Tá doido! Sai fora! Solta, pô, é doidão! Nossa! Beleza! Galera do esporte! Ei, pô, fala assim, vai ficar massa, velho. Vai ser besta, pô. Não, sério, pô. Vai ser motivo de igualação. Vamos gravar. Vamos lá. Fala, galera, não, né? É, fala galera, né? Pode ser, né? Vamos dar sempre isso aí, pô. Fala, galera!